Aproximadamente, eu não sei porque eu não trouxe o variômetro, beleza? Mas a gente tá a 500, 600 metros de altitude. Lá tá o Pico da Bandeira. Pra baixo um pouquinho, Alto Caparaó, Caparaó. Aqui tá a Espera Feliz. Maiuaçu, Maiu Mirim tá naquela direção. Ali embaixo tá Caiana. Carangola também fica naquela direção ali, atrás dessas árvorezinhas aqui. Aí tá ali pedra dourada, pedra bonita. Tudo aqui mais ou menos nessa direção. Nós estamos num vale aqui enorme, esse vale aqui, tá? E basicamente, a cidade de Espera Feliz, ela se encontra no meio desse vale. Ela se encontra no meio desse vale. Você pode notar que é tudo morro, ó. É morro de um lado, do outro, ó. É tudo morro em volta da cidade. A cidade tá no meio do vale. Então pra fazer essa decolagem aqui é meio complicado. Porque você precisa ter um certo grau de experiência pra saber se realmente a condição tá favorável ou não pra decolagem.